Música O livro que eu indico é de Antônio Basso, pra engenharia assim é bacana, tal, que dá bastante suporte de onde começou a engenharia, de como tá, pra você poder seguir o seu curso aí bacana. Sim, tia não, que é do educador Paulo Freire, onde eu indico que são 12 cartas que ele ensina, ousar e ensinar. E principalmente, o título já diz tudo, né, pra gente se posicionar de uma forma que a criança não nos chame de tia, pra que não crie um parentesco próximo, entendeu? No semestre passado, na aula de sociologente, leu o livro, o bike, leu o escritorário, era um bom livro, falava sobre as relações de trabalho e no ambiente de aprendizado, não só no pessoal, mas sim no profissional também. Não é um livro tão embasado no curso que eu faço, mas é um livro que faz a gente crescer muito, foi a arte da prudência. Ele ensina a gente a ser uma boa pessoa e busca o enriquecimento intelectual e pessoal. Eu acho isso interessante pra quem tá começando na carreira ou buscando, sei lá, um incentivo pra buscar uma profissão. Eu acho a prudência a coisa mais importante do ser humano. Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é um livro que faz a gente crescer muito, muito bom.